Música O Ministério da Administração Estatal preparou na motor no farda basef suco eleito Cira. No Twitter Plano, o Governo se distribui transporte no farda basef suco Foncira, onde facilita a Cernia Canar, o Diac. O farda basef suco eleito no farda basef suco eleito, no dia 28 de novembro, o Governo Central, o Ministério da Administração Estatal, a minha orçamento, a minha orçamento para depois o farda basef suco. E não existe agora, há 452, as pessoas são motorizadas, são quantidades, 452. Então, inclui suco Foncira, o Governo já no reconhecimento, e temos a metade na Ossampara. Pois é, tina oi, quando o processo de bota todo dia, Cernia motorizadas, e se sosa em 2024. Autoridade de Raiwa, já o plano, ato aumenta tan suco, já o ikusi, tamba população, mas aumenta. Tan suco Foncira, não é que suco Rua, já é preparado, já é a condição mínimo. E após o Pantemacázar, aldeia Kutete, aldeia Kutete, mas que se saia esse suco preparativo, já é a condição, pois aldeia Costa, suco, suco Costa, aldeia Lafuan, mas que se saia esse suco preparativo. Para o Pantemacázar, oisilo, nitibe, no pasabe, suco Sanul Resinvalu, no aldeia Nengul Resintolo. Tuir plano, governo se estabelecetan suco Sanul Resinen e a Território Nasional, tuir pedido, usi Raiwa, Ermera, Baukau, Novi Keke, Abraung Amaral, Lamberto da Silva, ZMN.